Eu sou o Augusto, pessoal seja bem-vindo no meu canal, quem não conhece o Augusto Rodrigues Quase sexto temos vídeo de crescimento pessoal e dicas E o domingo-feira tem vídeo de zoeira Ontem eu abri caixa de perguntas no meu Instagram O meu Instagram crescendo muito mais do que o meu canal O meu Instagram já foi pra 11 mil seguidores E aqui no canal eu tô ralando pra ter mil E ficou engraçado as perguntas e respostas lá Então eu resolvi fazer um quadro aqui no canal Que é perguntas e respostas no Instagram Se você quiser fazer uma pergunta pra mim Quando eu tiver tempo eu vou abrir de novo a caixa Eu vou deixar aqui no meu Instagram e na descrição também Que é arroba Augusto Insta E pode fazer uma pergunta, pode ser séria Ou pode ser engraçada Que eu vou responder da maior maneira possível Então fica aí com as perguntas Acabei de comer cinco ovos Fica aí com as perguntas e as respostas aí pessoal E até a próxima, tamo junto e se inscreve aí Isso aí é pra... O pessoal gostou muito e pra ver se dá uma alegrada no dia de vocês aí também É nóis, tamo junto, tchau Começou com uma pessoa pedindo pra poder abrir a caixa de perguntas Eu fui abrir Aí eu falei, perguntem qualquer coisa É a primeira coisa Pensei que ia perguntar coisas complexas do universo Mas tudo bem também Isso, isso, isso Um salve pra você, meu filho Meu personagem favorito, gato É aquele que te beija Brincadeira, eu gosto muito da gavis bolada Do sábio, o sábio Mas eu prefiro quando eu faço vídeo cara limpa mesmo Que eu me sinto mais livre Você é meio gay? Lembrando que o cara que pediu pra abrir a caixa de perguntas Fez essa pergunta aí Rapaz, eu já falei uma vez, vou falar de novo Gay é meu namorado, eu não sou Eu não como salsicha Salsicha são restos de resíduos de carnes e de animais Linguiça eu como Também não faz bem, mas eu gosto muito de uma linguiça Algum dia já veio chegar e eu chego Eu não cheguei em lugar nenhum, irmão Não me segue que eu estou perdido, fio Quer dizer, me segue sim porque eu procuro ajudar as pessoas Valeu pelas perguntas Significa Vem também, companheiro Um salve pro companheiro Bolsonaro Vejo ele nas eleições do ano que vem Ué, é simples, né? Quem que frequenta os maiores fragmentadores? Homem Homem é o que? Bicho sexual Homem fica sem? Não fica Eu que fiquei, dos 27, 28, fiquei um ano Vou fazer um vídeo sobre isso Mas aí o homem não fica sem Homem prefere morrer Então, eu cresci na igreja Eu perdi a virgindade com 20 anos de idade Porque eu queria casa virgem Mas aí eu só achei satanás na minha vida E eu fui desistir Muito obrigado, linda, gracinha Saudade, Zeb Obrigado mesmo de coração Continua comentando aí Eu quero ajudar muito nós aí Porque eu tô no início, né? Tem seis meses que eu comecei esses bobeirados Mano, você se inspira no Jim Car Eu te acho muito engraçado Então Ele é meu ator de comédia favorito Fazer quando os cachorros correm mais rápido Me perseguindo de moto Você perguntou Desde a moto, moto no cachorro Sai dirigindo, pilotando o cachorro Obrigado de coração, viu? Eu sou eu mesmo Sempre Com meus amigos Relacionamento Eu sou desse jeito mesmo Quando eu tô meio triste Eu só faço Fico quietinho na minha Descordo ninguém Mas aí Seu corpo é você tem 30 anos Gente, a minha nova tem 30 anos Meu cu também, ué Meu cu também tem 30 anos É tudo tem 30 anos, ué Eu tenho 30 anos mesmo, ué Mas não pareço Mineiro, mano Tem duas semanas que eu tô minerando Bitcoin Mas eu tô puto que o Elon Musk Falou que não vai aceitar mais Comprar até os carros Teres dele com Bitcoin Aí o Bitcoin foi lá no chão Tava dando 30 conto por dia Agora tá dando 12, 10 reais por dia Você tem uma cara de viadinho Rapaz, eu poderia até apelar Mas eu tenho mesmo Se fosse o heterotópico aqui Agora ele iria falar Que viado que bota tua mãe de quatro Aqui na minha frente Que tu vai ver o viado Mas eu tenho mesmo Ah, eu não tenho medo de repressão E esse trem dos outros Não, eu já superei esse trem Já tem muito tempo E eu pensei que sempre deveria ter alguém Pra ajudar nesses quesitos Como eu não achei ninguém Pra ajudar assim de graça Eu mesmo comecei a ajudar E enquanto eu puder Eu vou estar ajudando Você, amigos Você é gente boa Trabalhadora E se eu iniciasse outra empresa De marketing de nível Eu queria muito Que você trabalhasse comigo Porque você é bruta no trampo Oi, amor Oi, amor Sabe se 20 quilos de linguiça Dá pra desce comer Eu acho que é pouco, né, amor Ó, essa mulher me irrita, velho Amor Ó Eu me vou aumentar Eu me vouer Eu me vou imprison Eu não tenho Eu não teiro Eu não teiro Me 발생 E não teiro Eu não teiro Tchau.